I have three kids. I'm gonna have a good time with my family. Let's have some coffee. Have a nice day. I've been very busy these days. Espera, have não significa ter? Também. E nossas frases que eu acabei de falar? Não, não significa ter. Você não precisa mais se confundir. I'm a teacher Tatiana Santos e em nossa aula hoje você vai aprender os usos mais comuns de have, que são diferentes do primeiro sentido que é ter. Então, o verbo principal tem mesmo vários usos. E pra começar, eu quero te falar sobre o have got. I've got a brand new smartphone. I have a brand new smartphone. Essas frases são idênticas e o que muda é que quando eu falo I have, ela fica um pouco mais formal em relação à outra, ok? They haven't got a car. They don't have a car. É o mesmo caso, né? Então, aqui eu acabei de falar do eu tenho um smartphone, né? Brand new, novinho. E aqui eles não têm carro. Nesse caso, a principal diferença é o nível de formalidade. Então, você pode falar com mais naturalidade usando I've got ao invés de I have. De modo que é sempre importante você observar o contexto de comunicação em que você está e o que as pessoas estão usando. E essa é bem comum. I gotta go. I gotta go é a contração de I've got to go, que significa I have to go. Então, quando você fala eu preciso ir ou eu preciso fazer alguma coisa, você pode falar I gotta. Já tinha escutado essa? Bom, o segundo uso do have é quando a gente usa o have para falar sobre eventos, ações, experiências e atividades. Olha alguns exemplos. Let's have a party to celebrate your birthday. Vamos fazer uma festa para celebrar o seu aniversário. We have a break at 10 a.m. Então, nós temos um intervalo às 10 da manhã. Did you have a nice time in Argentina? Então, você teve um tempo bom, você foi legal, foi divertido na Argentina. Também usamos have para comida e refeições. Então, eating food and meals. We had a wonderful meal in the new restaurant on Main Avenue. Então, fizemos uma ótima refeição, comemos muito bem no novo restaurante na avenida principal. What do you usually have for breakfast? Geralmente, você come no café da manhã. Então, olha só o have com o sentido de comer. Have breakfast, have lunch, have dinner. É assim que a gente fala sobre as refeições. Então, tomar café da manhã, have breakfast. Almoçar, have lunch. E have dinner, para jantar. Também, para fazer pedidos de comida. Can I have a green salad? Então, em um restaurante, você pode falar. Can I have a green salad? Você pode usar para fazer pedidos. E por falar em fazer pedidos, can I have é uma forma clássica de você pedir as coisas. Então, por exemplo, ainda falando de restaurantes. Can I have the menu? Can I have the check? Então, posso ver o cardápio? Você pode trazer a conta? Eu vou usar can I have. Can I have, então, é o correspondente a pode me passar, pode me trazer, posso dar uma olhada. Eu trabalhei uma vez com uma professora americana. E ela treinando o português, ao pedir as coisas, ela falava. Posso ter? Então, por exemplo, me passa a caneta? Ela dizia, posso ter a caneta? Que é a tradução literal do can I have. You see? Essa pergunta é muito comum para pedidos em inglês. E para fechar, o have como verbo auxiliar. Veja essas frases. Então, já estive em Londres uma vez e gostei muito. Have you seen Steven Spielberg's latest movie? Já viu o último filme do Steven Spielberg? I haven't tried tea with milk yet. Ainda não experimentei chá com leite. Em todos esses exemplos, have não tem sentido de ter. E para te ajudar a compreender essa estrutura tão importante do inglês, o Present Perfect, veja a nossa playlist aqui no canal. You see? One verb, many meanings. Então, um verbo e muitos significados. E quanto mais você conseguir usar o have e seus diferentes usos, melhor seu inglês ficará. As practice makes progress. Então, como a prática leva ao progresso, deixe um pedido aqui nos comentários. Pode aproveitar e sugerir um tema para as nossas aulas aqui do YouTube. Então, você vai começar com o Can I Have e complete aí o pedido. Deixe a sua resposta aqui nos comentários. Se inscreva no canal. E clique no sininho para as notificações. Deixe seu like também. E nos siga no Instagram.